O presidente Jair Bolsonaro e os ministros fizeram um balanço nessa terça-feira dos 300 dias de governo. Os detalhes na reportagem de Gabriela Noronha. A cerimônia que lembrou os 300 dias do governo do presidente Jair Bolsonaro teve a presença de todos os ministros. Entre eles o ministro-chefe da Casa Civil, que fez um balanço de algumas ações que contribuíram para a retomada do crescimento do Brasil. Está aí o revogaço, a lei da liberdade econômica e a digitalização dos serviços. O governo, através do poder executivo e o parlamento brasileiro, Câmara e Senado, passam a discutir a refundação do Estado brasileiro através da PEC que trata do Pacto Federativo. Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro relembrou a viagem recente à Ásia e ao Oriente Médio para atrair investimentos para o país e comentou sobre a mudança na imagem do Brasil perante o mundo. Na Arábia Saudita, o príncipe herdeiro, foi o terceiro contato meu com ele, e ele falou que eu não voltaria, nós não voltaríamos de mãos abanando para o Brasil. Até aquele momento, ele já tinha investido quase 200 bilhões de dólares em alguns países do mundo e tinha investido zero na América do Sul. E no dia seguinte, o Onyx anunciou que ele investirá no Brasil 10 bilhões de dólares. Bolsonaro também assinou alguns decretos, entre eles o projeto de lei que trata da desestatização da Eletrobras e a medida provisória que estabelece o fim do monopólio da Casa da Moeda para fabricação de papel moeda, moeda metálica, cadernetas de passaporte e impressão de selos. O presidente também assinou o decreto que amplia o programa Forças no Esporte e o projeto João do Pulo do Ministério da Defesa em parceria com outros órgãos.